Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo. Vou aumentar aqui, desculpa aqui. Visão interna do McLaren 650S, com seu motor V8, 3.8, nas células biturbo, que gera 69.2 kgfm a 6.000rpm e 650cv a 7.500rpm. Motor central e tração traseira. A pista de apresentação é Barfast, Austrália. Materemos interlagos. O panel dele é bem acabado. O câmbio é um manual automatizado do preembreagem com 7 marchas. Olha o ronco animal, olha a rabiada. O motor pertence à família M38 da McLaren, que é uma evolução do Nissan VHR de corrida, porque a McLaren comprou os direitos sobre esse motor e rebatizou, fabricando na Inglaterra. Motor com bloco, cabeçal de alumínio, duplo comando de válvula variável do cabeçal tensionado por corrente metálica, corretores variáveis, biturbo, intercooler e injeção direta. É uma evolução do que estava no Mb412C. É o mundo da máscara iluminado para vocês. Acreditamos que o desempenho dele, olha a rabiada, será iluminado também. E a rabiada. Vamos acompanhar o que é o biturbo. Ó a rabiada. Deixei vocês a vir, ouvir o oitão biturbo aqui. A nossa dúvida é, será que ele bateu o Lamborghini no Rocan, se tornando o recordista? Ou o Ford GT40, que surpreendeu para um clássico? Ou as tomadas de B11? O Dodge Viper SRT GTS, o Honda NSX, o Ford GT 5.4 V8 Supercharger, que é moderno. E na sétima colocação, então, obviamente, o McLaren, ó a rabiada, o McLaren MP4 12C. Então, é difícil que ele fique atrás do McLaren MP4. Então, a volta rápida vai estar ali para ver depois, né? E o ronco do V8 biturbo. Esse ronco maravilhoso. doitão biturbo arrabiada. Por curiosidade, a McLaren, por exemplo, o MP4 12C, ela sucedeu em duas cintas. O 650S, que tecnicamente, digamos, é um sucessor direto, né? Uma evolução natural. E o 570S, que é o modelo da entrada. Agora, né? O retão de Warpusset. é um carro da terra do Jeremy Clarkson, na pista da terra dos cangurus. Uma volta rápida, obviamente, em intervalos. Mais de 300 por hora. Candidatismo, hein? Não sei se vai ser recordista, mas é candidato, hein? É um dos candidatos naturais, né? Mas vamos ver. Ó a rabiada. Deixa eu vocês ouvindo o YouTube Turbo. Motor central e tração traseira, como dizem no início. Ó a rabiada. Bom, galera, vamos para a nossa volta rápida em visão interna. Bom, galera. Agora, volta rápida em visão interna com o McLaren MP4-12C. MP4-12C. Confusão. 650S. Desculpa aqui. Correção na hora. 650S. Colocando na pista seu motor V8, 3.8 32 óvulas biturbo, seu 69.2 torque, seus 650 cavalos na pista, seu câmbio manual automatizado do primeiro áudio com 7 marchas, seu motor central e sua tração traseira. A nossa dúvida é, será que ele meclanchou o Lamborghini Huracan? O Ford GT40, que é um clássico, surpreendeu? O Aston Martin DB11? O Dodge Viper SRT GTS? O Honda NSX 3.5 biturbo híbrido? Caminhão passou do lado, mas vamos tocar o barco. 3.5 híbrido? O Ford GT40, GT, Ford GT 5.4 V8 Superchard, não GT40? E na certa colocação tem o maquinário MP4-12C, então é difícil que atrás do MP4-12C fique. Bom, só resta a nossa volta rápida para ver o que nós vamos ver aqui. O peso dele é 1.330 quilos. Deu uma leve de enterrada, é arrabiada. E esse carro, ele, olha, Clementinho sofreu um pouquinho, mais, tocou. Arrabiadinha, aproveitando a reta dos boxes, velocidade máxima atida no retorno de Le Mans, 333 km por hora, o que é uma ótima marca, sem dúvida nenhuma. afinal, é um supercarro, barulhão, etc. Agora, o Mestre de Sena, Mestre de Sena, é complicado. Aliás, ó, escutaram que pouco aí? Arrabiada! Arrabiada, ele é meio que indomável, mas foi. Aproveitando a reta oposta, 0 a 100, 3.7 segundos, porque é uma ótima marca. Olha a arrabiada! Na verdade, nem deu uma arrabiada, aqui foi bem. Aqui deu uma arrabiada, aí uma adiante de errada, e foi, pegou a área de escape. Sorte a área de escape, porque senão, estava o escape. Aproveitando, arrabiada, 60 a 100 quarta, 2.7 segundos, que é uma ótima marca também. Lembrando, que são marcas um pouquinho inferiores, ao, ao MP4 12C, mas, o C150S, mostrou que tem, deve ser alguma coisa de câmbio, eu não sei. Mas, no acerto de chassi, ele se mostrou melhor. E, na volta rápida, ele foi melhor também. Muito melhor, aliás. Ó, arrabiada ali. Passou no região, mais difícil, entrelagos, Pinheiro, lá na via ferradura, aquela região ali, complicada. E a arrabiada que deu. Só que o motor, G8, pegou na zeta, na subida aqui, e ignorou completamente. Foi muito bem. Tempo de volta, arrabiada. Tempo de volta. 1 minuto, 49 segundos, e, 674 milésimos. Só, não, McClanchot, o Lamborghini Huracan. Né? E, no, o, o, o resto, dos rivais, McClanchot. Ou seja, ele conseguiu, o segundo lugar, na nossa volta rápida. Bom galera, é isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico, e até a próxima. Tchau. Tchau.